Meu Senhor, meu Salvador, amado da minha vida. Primeiramente, Senhor Deus, eu quero te agradecer pelo que tu és, te agradecer porque tu nos amas, te agradecer pelo teu sacrifício lá na cruz do Calvário, porque tu deixaste o céu, deixaste o esplendor da tua glória, deixaste os anjos louvando e adorando, deixaste, Senhor Deus, toda a perfeição do céu para vir à terra morrer por nós, se entregar, ser humilhado, alvo de zombarias, para sofrer, Deus, como homem, por amor a mim, por amor a Clarinha, por amor a Alice, por amor a Juno, meu esposo, pastor Juno Técio, por amor aos meus pais, por amor a irmã Maria, ao irmão José, ao irmão Pedro, ao irmão Francisco, à irmã Joana e a todos que agora me escutam e oram a ti, Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse, Senhor Deus, que as palavras faltam para expressar a nossa gratidão a ti, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, com as nossas limitações, com as nossas palavras escassas, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai, porque nos sentimos amados por ti, porque o teu grande amor nos alcançou. Quantas vezes, Senhor Deus, lá no mundo, decidimos viver a nossa própria sorte, decidimos, Senhor Deus, fazer a nossa vontade, nos escondemos pelos becos, nos escondemos, Senhor Deus, nos lugares sujos deste mundo. Mas o Senhor foi lá como um pastor que busca a ovelha perdida e o Senhor nos abraçou, o Senhor nos trouxe para casa. E aqui estamos, Paizinho. Aqui estamos, Pai, perfeitos não, mas buscando em ti, Senhor Deus, sermos cada dia mais parecidos contigo. Sermos cada dia mais santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. ouvimos a tua palavra nessa manhã, Senhor Deus, a tua palavra que nos falou sobre a nossa luta, luta que não é contra os seres humanos, luta que não é contra as pessoas, meu Pai, mas que é contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade. E, meu Deus, não somos capazes por nós mesmos de vencer. Espírito Santo de Deus, enche-nos da tua graça, enche-nos do teu poder. eu te peço, Senhor Deus, com o teu povo agora, você que está orando, diga assim, Senhor, enche-me do teu poder. Deus, enche-me do teu poder, enche-me do teu Espírito Santo. Repita em voz alta, esteja onde você estiver no dia de hoje, diga, Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. enche-me do teu Espírito Santo. Enche-me, Senhor. Ah, meu Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus, das nossas fraquezas. Quantas vezes falhamos, entristecemos o teu coração, nos afastamos de ti, Senhor Deus, damos importância de mais ao que não é importante. Valorizamos o que não poderia ser valorizado, Senhor Deus, e negligenciamos o que deveria ser prioridade. Pai, olha teu povo agora, orando aqui comigo, a tua igreja, Senhor. Eu estendo as minhas mãos agora, Pai, pedindo a tua bênção sobre cada um. Olha lá essa filha tua, Senhor Deus, ouvindo esse rádio. Olha lá essa filha tua, através do Facebook ou através do YouTube, está aí com o seu celular ligado na televisão. Este filho teu, Pai, em algum lugar deste Brasil, em que chega a minha voz ou até fora do Brasil, Senhor. Tem alguém que crê, porque se não cresse, não estaria aqui, Senhor Deus. Não estaria sintonizado, não estaria orando, não estaria com os pensamentos ligados no céu. E a tua palavra nos diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus e nós queremos ver a tua glória, Senhor Deus. Eu quero ver a tua glória naquela causa, Senhor. Aquela causa, meu Pai, que eu tenho orado a ti, tenho dito, Deus, tenha misericórdia. Pai, eu quero ver a tua glória ali, Jesus. Que esta filha tua veja a tua glória naquela causa, Senhor. que este Filho amado teu possa ver a tua glória naquela causa, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Pai, eu oro porque creio. Eu peço, Senhor Deus, porque eu acredito, eu bato na porta, porque eu sei que batendo a porta se abre. Eu busco, Senhor Deus, em ti, porque o Senhor me disse na tua palavra que quem busca, acha, quem busca, encontra. Oh, grande Deus, e aqui estamos te buscando, Senhor Deus. Pai, aquele milagre tão sonhado, tão esperado, Senhor, nos ajuda a esperar com paciência em ti, meu Deus. nos ajuda a descansar enquanto esperamos, Senhor Deus, porque muitos estão esperando, mas estão esperando agoniados, estão esperando sem paciência. Quantos me ouvem agora, Senhor Deus, e estão impacientes. Aleluia, aleluia. Nos ajuda a esperar com paciência, Senhor Deus, e nos ajuda a sermos pacientes. quando nós estamos internados no hospital, nós somos pacientes. E essa palavra, ela fala muito. Paciente, fala sobre aquele que não tem muito o que fazer. Aquele que está sob o cuidado, os cuidados médicos. O paciente, fala sobre aquele que não pode determinar nada para ninguém. não pode dizer ao médico qual tratamento é melhor para ele, porque quem sabe é o médico. Quem sabe o remédio, a hora que vai tomar o remédio, é o médico. Quem sabe qual antibiótico melhor é o médico. Quem sabe quantos dias o paciente deve ficar na espera dentro do hospital, internado, é o médico. e o paciente ele tem só que ser paciente. Oh, Pai, ensina-nos a sermos pacientes, nos ajuda, Senhor Deus, a parar de ficar dando ordens ao médico. Nos ajuda, Senhor Deus, também a parar de querer fazer o que a gente quer fazer. torna-nos mais humildes, Senhor Deus, mais tranquilos, mais equilibrados. Dá-nos equilíbrio, ó Senhor. Dá-nos equilíbrio, ó Deus. Essa mãe, essa mãe que está cansada, Pai, concede equilíbrio a ela. sim, Senhor. Essa mãe com seu filho nas drogas, dá equilíbrio, Senhor, sabedoria, porque ela precisa ser paciente. Ela quer agora, Deus, mas pode ser que seja daqui a dez anos, ensina ela a ser paciente. A minha mãe, irmã Sandra Técio, esperou quase trinta anos, Senhor Deus. O meu pai, pastor Técio, esperou quase trinta anos como pacientes nesse processo, Senhor. E hoje a nossa família está de alta, eu creio. eu creio, Senhor, mas somos pacientes em várias outras áreas. Tem muita coisa, Senhor Deus, ainda a fazer. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a esperarmos em Ti, esperarmos com tranquilidade, com serenidade, com equilíbrio, com o coração vivendo a paz do Senhor. A paz que excede todo o entendimento. A paz que vai muito além do que aquilo que a gente consegue entender e explicar. Faz-nos viver a Tua paz, Paisinho. Durante esse processo, sabemos que as batalhas são grandes, os levantes também, Senhor Deus. Mas a vitória será muito maior. A vitória será maior. E eu vou cantar do outro lado. Eu vou dançar do outro lado. Eu vou me alegrar do outro lado. Se você crer, diga amém. Dá-nos forças para lutar, Senhor Deus, nessa luta constante e invisível no mundo espiritual. E nessa guerra invisível, Senhor Deus, nós que somos atacados constantemente, nós confiamos em Ti. Confiamos em Ti, Senhor Deus, e nesse momento repreendemos. toda a tristeza. Repreendemos em nome de Jesus todo o desânimo. Repreendemos, Senhor Deus, esse sentimento negativo que tem oprimido essa filha, que tem oprimido este filho Teu. Repreendemos, Senhor Deus, desce sobre ela um espírito de alegria. Alegria em Te servir. Alegria, Senhor Deus, em ser Tua. alegria, Senhor Deus, em saber o valor que ela tem. Em saber, Senhor Deus, o amor que lhe é dispensado, Pai. Alegria de morar no céu muito em breve, Senhor Deus. alegria de quem crê. E nós cremos, ó Pai, nós cremos em Ti e confiamos, meu Pai, no Teu agir. muito obrigada, Senhor meu Deus, por tudo. Nós Te louvamos, meu Pai, Te agradecemos, Senhor Deus, por mais esse momento da oração. eu esqueci.